Olá, mulher incrível! Boa tarde, seja muito bem-vinda! Aqui é a nutricionista Rafaela, a Rafa, e hoje nós vamos falar sobre cinco alimentos anti-inflamatórios que vão te ajudar durante o processo de emagrecimento. Ah, e tem receita, então pega o seu caderninho de receitas que são receitas práticas para o seu dia a dia, mas que fazem toda a diferença, tá bom? Então, mas você já se inscreveu aqui no canal do Mulheres Sem Dietas? Se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho vermelho de se inscrever, ativa o sininho para as notificações do YouTube sempre te mostrar quando tem vídeo novo e as nossas lives aqui no canal. Se inscreve e também compartilha com as suas amigas que estão fazendo dietas e que precisam de ajuda para melhorar da alimentação, que já fizeram dietas de tudo, de todos os tipos de dietas para emagrecer. E não esquece de curtir, porque isso mostra para o YouTube de que esse conteúdo é realmente importante e que pode ajudar outras mulheres a melhorar a sua alimentação e melhorar a sua saúde. E você já conhece como funciona o Mulheres Sem Dietas? Então, vem aqui que eu vou te contar. Mulheres Sem Dietas é uma comunidade de mulheres que se ajudam, comandado por duas nutricionistas, eu, a nutricionista Rafaela e a nutricionista Mariana. Nós ajudamos mulheres a ficar sem dietas, a se alimentar de forma equilibrada, comer tudo que gosta e promover um emagrecimento mais duradouro, mais permanente, encontrando assim o equilíbrio sem passar fome e sem passar pelo efeito sanfona. Então, se você é desse tipo, tá cansada de fazer dietas e quer mudar totalmente a sua visão sobre alimentação, parar de saber se tem alimentos proibidos, saudáveis, não saudáveis, mudar sua mentalidade e sua relação com a comida, vem aqui com a gente, se inscreve aqui no canal, que nós queremos te ajudar e te dar dicas práticas para você chegar no seu objetivo e ainda assim emagrecer, tá bom? E temos uma novidade, também temos o nosso canal lá no Telegram. Nós vamos fazer um desafio de emagrecimento gratuito de 10 dias, lá no nosso canal do Telegram. Então, o link tá aqui na descrição, é só você clicar, entrar no nosso canal, que vamos dar todas as informações sobre o desafio gratuito de 10 dias e também receba os conteúdos lá em primeira mão. Então, o link tá aqui embaixo na descrição para o nosso canal do Telegram e fique por dentro das notícias sobre o nosso desafio de emagrecimento gratuito de 10 dias. E vamos falar um pouquinho sobre os alimentos anti-inflamatórios. Quando você tem excesso de peso, o seu corpo passa por uma inflamação generalizada. O excesso de peso, o sobrepeso, ele é um processo inflamatório. Então, isso aumenta o aparecimento de doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, colesterol. E muitas vezes você tá com excesso de peso e isso aumenta a prevalência ali de doenças crônicas, que são muito comuns que a gente vê por aí. Já atendemos muitas mulheres com algumas dessas patologias, né? Desses casos de doenças crônicas no consultório. Isso vem de um excesso de peso, isso vem de um processo inflamatório. Então, consumir alimentos anti-inflamatórios na sua alimentação melhora esse processo inflamatório. Na verdade, ele diminui esse processo inflamatório e melhora a sua saúde e auxilia no seu processo de emagrecimento. Então, emagrecer não é só fazer uma dieta restritiva, comer só frango e salada. Você tem que, inicialmente, desinflamar o seu corpo, ajudar o seu metabolismo, porque dietas restritivas reduzem o seu metabolismo. Então, se você acha que comer pouquinho ali vai te ajudar a emagrecer, não. Você tá deixando o seu processo de emagrecimento ainda mais devagar, porque o seu metabolismo está reduzido pela falta de alimento. Você tem que ajudar o seu metabolismo a consumir alimentos anti-inflamatórios e aí sim o seu emagrecimento começa a evoluir. E aqui eu venho te falar cinco alimentos, tem diversos alimentos anti-inflamatórios, mas eu trouxe aqui cinco com algumas receitinhas muito simples, práticas para o seu dia a dia, que você possa colocar na sua rotina alimentar e de início o seu processo, o consumo desses alimentos anti-inflamatórios na sua alimentação. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, vocês, pega já o seu caderninho de receitas, que vamos começar agora. O primeiro alimento anti-inflamatório que eu venho falar aqui para vocês hoje é o abacate. O abacate é uma excelente fonte de gordura, uma gordura saudável. Ele é fonte de gordura, mas não é uma gordura que vai causar mal à saúde, muito pelo contrário. Ele é uma gordura anti-inflamatória que vai te ajudar durante esse processo. E uma receita muito clássica, fácil de preparar, é a guacamole. Então, pega aqui os ingredientes, anota aqui essa receita. Às vezes, dê um pause aqui nessa live depois, porque ela vai ficar gravada, para marcar essas receitas para você fazer em casa. E fazer guacamole é super simples. Você vai precisar de um avocado, que é aquele abacatezinho bem pequenininho, assim, desse tamanho, mais ou menos. Ou pode ser até aquele abacate grandão. Mas aí você vai usar em torno de meio abacate. Dessa unidade maior, você usa metade dessa unidade de abacate. Se for um avocado no tamanho normal, pequenininho, vai ser a fruta inteira. Um dente de alho amassado. O alho, ele vai dar um sabor especial na guacamole. Fica muito bom. Um dentinho de alho é suficiente. Salsinha, um tomate picado, sal e suco de um limão. É só você amassar o abacate e misturar bem todos os ingredientes para agregar ali sabor. E o abacate é uma excelente fonte de gordura, assim como o azeite de oliva também é. Assim como as oleaginosas também apresentam essa mesma gordura poliinsaturada, que a gente chama, que é de boa qualidade. Então, nozes, amêndoas, castanhas, são excelentes fontes de gordura que vão te ajudar durante o seu processo de emagrecimento. O abacate te dá saciedade, então isso é muito importante. Você também pode preparar, por exemplo, uma avocado toast, que seria uma torrada. E aí você coloca um pouco de abacate em cima dessa torrada. Na live anterior, eu passei aqui receitas incríveis e tem essa receita da torrada com abacate. Vai te dar saciedade, um exemplo de café da manhã que você pode inserir no seu dia a dia. E tá lá a receita, vê a outra live que eu passei na semana passada e depois vem pra cá, anota essa, que o abacate é sensacional. Um alimento muito, muito bom e muito importante para a sua saúde. super fácil de preparar. Então, marca aqui seu guacamole, essa receitinha fica maravilhosa. Vamos para a próxima? O próximo alimento anti-inflamatório é a cúrcuma, ou também conhecido como açafrão. A cúrcuma é um tempero simples, como se fosse uma pimenta do reino. É um tempero muito versátil, você pode colocar em várias receitas. E aqui eu coloquei duas preparações que você vai adicionar esse tempero, que são super práticas no seu dia a dia. Quando você for preparar o seu arroz, você coloca, geralmente você vai temperar ele com sal, você colocou cebola, você colocou alho. E aí, você colocou seus temperos ali usuais, adiciona o açafrão, a cúrcuma, nessa água do cozimento do arroz. Isso vai tornar o arroz amarelinho, né, que a cúrcuma é, e tem um potencial, ação anti-inflamatória no nosso corpo. Então, o arroz que tá no nosso dia a dia, você vai tá potencializando o seu arroz com excelente tempero anti-inflamatório, super fácil de fazer. Você encontra no mercado açafrão, em pó, ou também conhecido como cúrcuma. E você pode colocar e temperar diversas preparações com esse tempero. Uma outra opção também é, que eu coloquei aqui, por exemplo, um frango grelhado. Você temperar o frango, peixes também dá pra você temperar com a cúrcuma, mas frango combina super bem com o açafrão, fica super gostoso, é uma carne magra, e aí você vai temperar ali com açafrão, vai dar aquele ação antioxidante e anti-inflamatória na sua alimentação, no dia a dia, e também super fácil de fazer. Você encontra esse temperinho em qualquer mercado. E dê sempre preferência para o arroz integral, só adicionar o tempero na água de cozimento do arroz, na hora de temperar o frango, e também é super fácil de você fazer, colocar no seu dia a dia, nas suas preparações. Tá bom? Então, o nosso segundo alimento aqui, anti-inflamatório, é a cúrcuma, ou também como encontra no mercado, como açafrão, super antioxidante e anti-inflamatório. Vamos para o próximo? O chá verde. O chá verde, ele é um excelente alimento rico em antioxidantes, anti-inflamatório, e para você fazer o chá verde, é muito simples. Evite comprar aqueles chás que vêm nos saquinhos, sempre que possível você procurar os chás que vêm de a erva a granel, que venha já num saquinho maior, assim, então a erva que realmente você consegue pesar na hora de comprar, controlar ali a quantidade, porque vai ser uma erva de melhor qualidade, porque às vezes nos chazinhos que a gente encontra ali de saquinho, se encontra mais talos da erva, outros pedacinhos ali que não necessariamente é a erva daquilo que está escrito na caixa do chá. Então, sempre que, de preferência, encontre ali a erva, né, que você consiga controlar a quantidade quando você for comprar. E muita atenção na hora de você ferver e preparar esse chá para potencializar o máximo possível essa ação antioxidante e anti-inflamatória do chá verde. Então, em uma panela, uma chaleira, você vai esquentar a água filtrada e vai começar, assim que borbulhar, você vai desligar o fogo. Acrescente duas colheres de sopa da erva do chá verde, também conhecida como camélia sinensis. Esse nome que é o nome da erva que se faz o chá verde. Se for qualquer outro nome que não seja esse, que esteja escrito chá verde, não é, tá? Fique muito atenta ao que está escrito com esse nome, camélia sinensis, que esse é o chá verde de verdade. E para cada litro de água quente, você... Duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa da erva do chá verde. Para cada litro de água quente, e aí você vai tampar esse recipiente na xícara. Deixe por infusão, por cerca de 3 a 5 minutos. E aí você vai coar, vai tirar essa erva que está ali na infusão e vai poder consumir ali naquele momento. Então, agora que está o friozinho, você pode fazer esse chá verde na sua... Incluir esse chá verde na sua rotina alimentar, preparar, prepare ele com cuidado para que ele esteja o mais potencializado, né? Não perca ali os compostos bioativos que a gente chama, né? Que vai o que vai promover o processo, te ajudar a desinflamar, né? E manter a ação antioxidante. E prepare esse chá. Muitos outros chás também podem te auxiliar, mas hoje eu venho te passar aqui sobre o chá verde como uma preparação simples que você possa incluir como um alimento anti-inflamatório. A pimenta. A pimenta é um excelente também alimento anti-inflamatório. Tem gente que é fã de pimenta, tem gente que não é fã de pimenta. Mas aqui eu vou te passar um molho de pimenta. Coloca aqui nos comentários se você gosta de pimenta, costuma colocar pimenta nos seus pratos na hora de comer. Além de excelente alimento anti-inflamatório, ele é um termogênico, então ele aumenta o gasto energético, aumenta o seu metabolismo. Por ser um alimento, vamos dizer assim, dito quente, então ele aumenta o seu metabolismo do seu corpo. E também tem essa incrível ação anti-inflamatória. Então aqui eu tô passando uma receitinha de um molho de pimenta que você pode fazer em casa, um molho caseiro. E que você vai poder colocar em todas as suas preparações aí e vai te ajudar durante até o seu processo de emagrecimento, já que ele é um alimento termogênico. Então 20 pimentas, anota essa receita, 20 pimentas dedo de moça, meia garrafa de vinagre, uma colher de café de sal, uma colher de café de açúcar, uma lata de extrato de tomate e a mesma quantidade da lata de óleo. Pra essa preparação você pode usar azeite também, no lugar desse óleo coloque azeite. Três cabeças médias de cebola, uma cabeça de alho e uma pitada de noz moscada, que é opcional. Se você tiver noz moscada na sua casa, você pode colocar, que também é super aromático. É só bater todos os ingredientes no liquidificador e armazenar num pote de vidro. Então o óleo vai servir como conserva desse molho de pimenta. E aí ele vai durar um bom tempo, guarde ele num potinho de vidro na sua casa. E aí você pode consumir ali um pouquinho cada dia, não vamos exagerar. E que aumenta melhor o sabor das suas refeições, é excelente anti-inflamatório. E aí uma receitinha super simples de molho de pimenta pra você também incluir. E aqui, quem é fã de um docinho? Você sabia que o chocolate amargo é um excelente anti-inflamatório? Ah, então. O chocolate, se você tá acostumada a consumir o chocolate ao leite, o chocolate que é mais rico em açúcar, vai fazendo esse processo de aumentar a porcentagem de cacau do chocolate de forma gradual. Porque o seu paladar, a sua língua tá tão acostumada com o sabor doce do chocolate, que se você pular pra um chocolate com mais porcentagem de cacau, pode ser que você vai estranhar muito. Então você tem que começar um processo de dessensibilização da sua língua, do seu paladar, pro sabor que é excessivamente doce, né, desses chocolates ricos em açúcar, pra um chocolate com uma maior porcentagem de cacau. Um chocolate com maior porcentagem de cacau, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele tem flavonoides, que são esses antioxidantes, e você pode comer sem culpa, sendo que pode estar numa quantidade controlada, você tá com uma alimentação equilibrada na sua rotina. Não tem por que você não incluir chocolate na sua alimentação, principalmente se for um chocolate amargo, ali, de 60%, 70% cacau. Então eu tô aqui com uma receita de brownie de caneca. Essa receita do nosso brownie de caneca tá no Instagram, então se você não segue a gente lá no Instagram, Mulheres Sem Dietas tem receitas incríveis, que você pode fazer, vai te ajudar a emagrecer. Então, esse brownie é maravilhoso, um brownie de caneca, e você pode comer sem culpa. Então aqui os ingredientes são duas colheres de sopa de farinha, eu usei a farinha de aveia, uma colher de sopa de açúcar mascavo, duas colheres de chocolate em pó, eu utilizei o cacau 100%, mas você pode utilizar o 60%, 70%, cacau, que é o que vai apresentar a maior quantidade de compostos bioativos e vai te ajudar no processo antioxidante e anti-inflamatória, uma colher de sopa de mel, três colheres de sopa de leite e uma e meia colher de sopa de manteiga derretida, lastas de amêndoa, se você tiver em casa, quiser incluir, porque amêndoa é uma fonte de gordura também muito boa, e gotas de chocolate meio amargo, que dá todo o sabor para esse brownie. Você vai misturar os ingredientes secos, depois você vai adicionar os ingredientes úmidos e vai colocar na caneca e leve para o micro-ondas, por um minuto e meio mais ou menos, isso vai depender da potência do seu micro-ondas, mas fique de olho para que você veja se o meio ali do brownie está cozidinho, não está ali com uma aparência de cru, isso vai variar de acordo com a potência do seu micro-ondas, porque pode ser necessário que você utilize mais ou menos tempo dentro do micro-ondas. E aí, gostou dessas receitas? Vai colocar em prática? Coloca aqui para mim nos comentários, que eu vou adorar saber. Me fala também se você gosta desse tipo de conteúdo, com as receitas, com os alimentos que você pode incluir, que vão te ajudar durante o processo de emagrecimento, para que você possa comer de tudo, de uma forma equilibrada, saudável, com consciência e com equilíbrio. Espero que eu tenha te ajudado, se tiver algumas dúvidas, coloca aqui nos comentários logo abaixo, que eu vou adorar te ajudar. Então, espero que essa live tenha te ajudado, e eu te vejo na próxima semana. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!